Olá, amigos do Boutique em GP, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo com as declarações dos pilotos pós-corrida, pós-GP de Mônaco, e como sempre a gente faz, a gente começa falando dos pilotos por ordem de chegada invertido, sempre dos últimos para os primeiros, então a gente vai começar falando do que Charles Leclerc disse, o Charles Leclerc falou que foi um dia difícil, que realmente sentiu por toda a equipe, depois do que aconteceu na qualificação, a mecânica fez um trabalho incrível e deu absolutamente tudo para colocá-lo de volta na pista para a corrida, ele estava realmente ansioso para finalmente lutar pela vitória para eles em casa, mas infelizmente não era para ser, não começar a corrida foi difícil de aceitar, especialmente em casa, ele falou que ele ficou emocionado no carro quando percebeu que havia algo errado e que ainda tem que investigar qual era exatamente o problema. Outro que abandonou foi Valtteri Bottas, e ele falou o seguinte, que sentado no carro no pit stop, que ele sabia que estava lento, e que ele estava calculando a passagem do Sainz, depois do Norris, e quando chegou ali a 30 segundos, ele não pôde acreditar, e que obviamente é muito decepcionante e que precisamos aprender para que nunca mais aconteça. Foi azar da parte dele e como equipe, foi azar da parte dele e como equipe será uma prioridade melhorar os pit stops no futuro. Não há um culpado, como equipe todos precisam melhorar. Mick Schumacher, que foi o 18º, ele falou que teve um pequeno problema em algumas voltas e infelizmente perdeu tempo para os que estavam à frente e teve que deixar o Nikita passar, porque não conseguimos, eles não conseguiram resolver o problema. E que depois disso o ritmo foi bom, né, que ele sentiu que estava perto de igualar o ritmo no meio do pelotão, que era bom, o que era bom e alcançou, né, ele acabou alcançando o Mazepin. Mas que depois, né, chegou aí, quando chegou na hora de o pessoal, o pelotão chegou nele, aí tinha bandeira, muita bandeira azul, isso realmente atrapalhou aí o restante da corrida. O Mazepin, que foi o 17º, falou que a corrida foi muito intensa e que desde que ele começou na Fórmula 1, né, a corrida em categorias de monopostos, que ele não tinha sido exigido tanta concentração, né, porque nessa pista, mesmo sendo uma das pistas mais lentas, tudo voa muito, né, passa muito rápido, né. Houve um momento em que ele estava passando pela curva 14 e sentiu como se ele tivesse tocado no muro, mais ou menos ali onde o Leclerc passou, ou seja, não havia margem para erros, né, que o carro estava muito difícil de guiar, mas que fizeram bons progressos dentro da equipe interna, desde Barcelona, e isso é uma coisa positiva. E o Gunter Steiner, né, falou, até achei engraçado que ele falou o seguinte, ó, a declaração do Gunter Steiner, que ele falou que é uma coisa boa que nessa corrida ter chegado ao fim com os dois carros ilesos. O Yuki Tsunoda, que foi o 16º, né, que ele falou que, né, largando daquela posição, sabia que não seria fácil, que ele lutou para ter aderência na primeira volta em comparação com os outros carros e que ele perdeu, e por isso perdeu algumas posições. Depois disso, ficou constantemente atrás dos carros, apesar de ter um ritmo forte, né, e não conseguiu avançar. E o principal para ele é o desempenho na qualificação e como posso, e como que ele pode melhorar isso e que vai trabalhar muito antes da próxima corrida para que possa estar uma posição de marcar pontos na próxima corrida. O Nicolas Latif, que foi o 15º, ele falou que foi uma corrida complicada, provavelmente a corrida mais complicada que ele fez até agora na Fórmula 1, mas que ele acha que conseguiu ir muito bem, que é definitivamente uma pista que não combina com o carro da Williams, seja com pouco ou muito combustível, com as curvas de baixa velocidade e as subidas e descidas. Foi muito difícil administrar, mas sinto, ele sente que cuidou dos pneus o melhor que pôde e que teve um pouco mais de ritmo do que o George em vários pontos da corrida, mas no final de contas não estariam em posição de marcar pontos. O Russell, que foi o 14º, falou que foi uma corrida bastante direta e terminaram onde eles mereciam estar com o ritmo do carro. A corrida foi tranquila, sem nada de muito emocionante acontecendo, mas às vezes é só Mônaco. O desempenho não foi tão bom quanto eles esperavam, mas isso não teria mudado o resultado. E o Fernando Alonso, que foi o 13º, falou que foi um fim de semana decepcionante, pois ele não marcou pontos, como uma equipe que ele esperava vir muito mais forte para essa corrida e que a corrida dele não foi muito ruim, partindo de 17º e terminando em 13º, ultrapassando dois carros na primeira volta e correndo alguns riscos. E que o segundo extinte foi bastante longo, com os pneus macios, mas eles pareciam que funcionaram muito bem. E que está satisfeito com a corrida, mas começar tão longe lá em Mônaco é sempre difícil. O Daniel Ricardo, que foi o 12º, ele falou que esse foi um final de semana para esquecer, infelizmente, a corrida sempre foi complicada depois de um dia difícil de qualificação e foi assim que acabou. Lutei, ele lutou um pouco na largada com os pneus médios e isso acabou com a corrida. E que a segunda extinte nos pneus duros deu um pouco mais de ânimo, os tempos de volta realmente começaram a melhorar, mas àquela altura não havia muito mais que ele pudesse fazer, dado o quão difícil é passar em Mônaco. Kimi Raikkonen, que foi o 11º, ele falou que não foi a tarde mais movimentada para ele hoje, mudou alguns lugares, mas não aconteceu muito mais. E é assim que muitas vezes acontece em Mônaco. Ele mostrou um bom ritmo e isso deve nos ajudar nas próximas corridas. Mas em Mônaco a ultrapassagem é muito difícil, mesmo se você tiver uma grande vantagem de ritmo. É o que é, mas podemos ficar felizes com a equipe que marcou o seu primeiro ponto na temporada. E o Antônio Giovinazzi, que foi o 10º colocado, que ele falou que é muito bom estar de volta aos pontos. O ritmo ao longo do final de semana foi muito bom e este resultado nos 10 primeiros é a recompensa por isso. Numa pista diferente, onde as ultrapassagens são possíveis, poderíamos estar até em P8, mas temos de estar felizes com este resultado e com a forma com que a equipe entregou um excelente final de semana. Fizemos muitos progressos e este ponto vai funcionar como uma boa motivação para todos nós com tantas corridas pela frente. O Esteban Ocon, que foi o 9º colocado, falou que foi uma corrida positiva para ele, com o 9º lugar e o 4º resultado consecutivo, somando pontos. Aí ele falou que ele conseguiu ultrapassar o Giovinazzi na estratégia, graças a um excelente pit stop da equipe, mas acabou perdendo a posição para o Stroll, que foi muito rápido com os pneus mais duros. E que está feliz por marcar pontos novamente, especialmente depois de defender tanto no final. Depender da posição, né? Penso que podemos tirar algumas coisas boas dessa corrida num final de semana que não foi fácil. Lance Stroll, que foi o 8º colocado, ele falou o seguinte, ele falou que os dois carros marcando pontos em Mônaco é um bom dia para a equipe, que eles executaram uma estratégia, uma ótima estratégia e conquistaram alguns pontos merecidos pelo ar do trabalho. E que não foi fácil correr com pneu duro no primeiro stint, especialmente no início, mas que ele conseguiu correr muito bem. E que deu uma vantagem para o resto da corrida, que ganhou vida no final, enquanto tentávamos fazer o overcut ou estar prontos, por causa do safety car. E que ganharam três lugares através do overcut no final e teve um ritmo forte até o final também. Aí chegamos a Lewis Hamilton, que foi o 7º colocado. Lewis Hamilton começou parabenizando o Max, a equipe, né? Dizendo que eles fizeram um trabalho muito melhor. E que para a equipe deles, né? Que é através das derrotas e dos erros que eles sempre ficam mais fortes. E que esse dia foi um final de semana ruim em termos de desempenho, mas que a equipe tem mostrado uma e outra vez como eles voltam lutando. Não há dedo apontado, ganhamos e perdemos juntos, só precisamos nos recuperar e manter a calma. Ainda tem 18 corridas e há um longo caminho a percorrer. Ele falou que eles vão trabalhar muito porque precisa ter a certeza de que isso não aconteça novamente. Não há razão para nos apresentarmos assim em qualquer fim de semana e com toda a experiência que temos junto com a equipe. Teremos boas discussões internas e que é doloroso aprender essas lições, mas que eles já fizeram isso outras vezes. O Pierre Gasly, que foi o 6º colocado, falou que foi uma corrida muito longa e obviamente com o Hamilton atrás dele não foi fácil, não podia cometer erros e apenas tinha que se concentrar na própria corrida na frente. Mas que ele gostou muito e que terminar em 6º hoje é bom e acha que pode estar feliz com o resultado e é o melhor desempenho da temporada até agora. Aí ele acredita que tomamos a estratégia certa, que eles tomaram a estratégia certa, de que eles tiveram que cobrir o pitstop com o pitstop do Hamilton, mas não deu muito certo. Estava muito apertado entre ele e o Sebi na subida antes do cassino e que ele ficou bastante surpreso ao vê-lo na saída do boxe e talvez houvesse apenas um dedo entre os nossos pneus, mas que foi uma ótima corrida. O Sebastian Vettel, que foi o 5º colocado, ele falou que está feliz com o 5º lugar hoje e é ótimo para a equipe ter os dois carros dentro dos pontos. E esse resultado se deve a uma ótima tomada de decisões na parada dos boxes e a um bom ritmo no carro quando foi importante. E que ele sabia que as duas voltas antes do pitstop seriam cruciais para a corrida e que ele conseguiu fazer alguns bons tempos com os pneus que estavam além do seu melhor. E isso fez a diferença ganhando duas posições. Ele estava muito apertado quando ele saiu do pitlane porque ele sabia que o Gasly estava muito perto e que não é fácil andar ali roda com roda até a praça do cassino, subida ali até a praça do cassino, mas que ele acabou tendo um desempenho um pouco mais forte e o Gasly teve que acabar desistindo da disputa. E que os circuitos de rua sempre podem ter algo inesperado e que hoje ele conseguiu enfrentar muito bem o desafio. O Sérgio Pérez, que foi o quarto colocado, ele falou que hoje foi um grande dia para o time, que está muito feliz pelo Max, que ele fez um grande trabalho e que agora estão liderando os dois campeonatos. Que a equipe fez um trabalho fantástico de estratégia e comunicação ao longo da corrida. E que ele economizou pneus e usamos quando precisamos, o que foi fundamental e fizeram duas ou três voltas de qualificação para passar a fila de carros e chegar em quarto. Aí ele falou que ele estava se aproximando do Lando, mas que ele tinha bons pneus sobrando e que ele nunca teve a chance clara de tentar atacá-lo. Não é que ele estava pensando no jogo no instinto mais longo e conseguindo os pontos que são importantes para a equipe. Os carros são tão largos hoje em dia, mas é o que é. Conseguiu minimizar os estragos de sábado e ele acha que quando estiver mais confortável com o carro na qualificação, e daí ele estará em sérias condições de lutar por vitórias e por isso ele está feliz dos seus desempenhos aos domingos. O Lando Norris, que foi o terceiro, ele falou que foi incrível o pódio em Mônaco, incrível, que ele nunca pensou que pudesse acontecer chegando nesse final de semana. Então está super, super feliz, está orgulhoso da equipe pelo que eles conquistaram no final de semana, que eles fizeram bons progressos e que ainda tem muito trabalho a fazer, não pode diminuir agora, mas outro troféu e temos muitos pontos para nós, o que é muito bom. Aí ele agradece toda a equipe, todos na fábrica também, por todo o trabalho que estão fazendo e que está valendo a pena e que espero que seja motivação para trabalhar ainda mais e continuar trazendo melhorias. O Carlos Sainz, que foi o segundo, ele falou que o primeiro pódio em uma Ferrari é uma sensação incrível que nunca esquecerei, especialmente em Mônaco. Sabíamos que tínhamos, que a chance e o ritmo para chegar ao pódio neste final de semana e executamos uma corrida perfeita. A sensação agridoce é ainda lá, porque ele sente pelo Leclerc e pela equipe, ou seja, o gostinho ficou um pouco amargo por causa do Leclerc. Ele falou que todos na pista, em casa, em Maranello, estão trabalhando muito para ser competitivos e voltar ao topo. Por isso, foi uma pena que hoje nós não conseguimos lutar com os dois carros. Do meu lado, está obviamente feliz com o segundo lugar, acho que foi o máximo que poderíamos alcançar hoje de onde começamos. Ainda estamos perdendo onde eles gostariam de estar, mas continuar pressionando assim, tenho certeza que chegará lá mais cedo ou mais tarde. Aí ele manda um força Ferrari. Então, antes do Max Verstappen, só aqui uma declaração do Christian Horne. O Christian Horne falou que foi um dia fenomenal para a equipe, que o Max ficou desapontado por não ter conseguido entrar numa pole position, mas ele lidou bem com a frustração e quando a oportunidade se apresentou hoje, ele agarrou com as duas mãos, pilotando sem problemas do início ao fim, para entregar a quinta vitória da Red Bull em Mônaco. O Tcheco também fez uma corrida incrivelmente forte, a estratégia funcionou bem e ele teve um ritmo brilhante quando andou ali de cara para o vento, o que ele permitiu terminar em quarto. Aí ele fala que foi a primeira vitória da Ronda ali desde 96 e a primeira vez que lideram o campeonato desde 91, isso no caso da Ronda, e que tem que dar o crédito a eles pelo trabalho árduo em nos ajudar a chegar a esse ponto. Fizeram um excelente trabalho e ter três carros Rondas nos seis primeiros é um resultado fantástico. Ele completa que como equipe tem uma grande força e profundidade, terminar em primeiro ou segundo nas cinco primeiras corridas da temporada é um exemplo fenomenal de trabalho em equipe e a nossa capacidade de lutar. Há um longo caminho a percorrer nesse campeonato, mas devemos sempre aproveitar as vitórias. Parabéns a Charles e a Ferrari, foi um dia difícil para eles, mas é ótimo vê-los de volta no meio da confusão. O campeonato está muito apertado no topo e hoje foi um passo importante para nós. E para a gente encerrar, Max Verstappen, vencedor da corrida. Ele falou, né, estou muito feliz por vencer o grande prêmio de Mônaco, é uma pista tão complicada e você precisa de um fim de semana tranquilo. Então estou muito satisfeito com o que conquistamos como equipe e, claro, com a Honda. Eu só tinha que me concentrar na minha própria corrida e ter certeza que tinha uma largada limpa. Claro que tudo parecia sob controle, mas manter o foco por tantas voltas é a parte mais difícil, porque é fácil relaxar quando você está na liderança e cometer um erro. Então você deve se lembrar de deixar seus pensamentos por aí e manter o foco. Acho que em termos de ritmo sempre estivemos no controle, porque cada vez que alguém tentava me empurrar em tempos de volta, fomos capazes de responder e aumentar a diferença. Aí ele completa, nunca estive no pódio, aqui, e a primeira vez é uma vitória, então é um pouco de redenção para as outras corridas que fiz aqui. Olhando para Baku, acho que a Mercedes ainda é a única a bater. Eles são muito rápidos nas pistas normais. Estamos liderando o campeonato e espero, claro, estar lá no final da temporada, porque isso é o mais importante para que não possamos nos deixar levar. Mas por agora, um grande obrigado a todos na fábrica e aqui na pista. Ganhamos o grande prêmio de Mônaco, então vamos aproveitar. Então é isso, bachareis. Esse foi aí as declarações dos pilotos pós-GP de Mônaco. Amanhã, às sete e meia da noite, tem um podcast onde a gente vai comentar os destaques, surpresas e decepção da corrida. Então nos vemos lá. Muito obrigado a todos, grande abraço, até o próximo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho